Fala pessoal, gente eu vou dar uma dica pra vocês aí como vocês podem estar cortando com a da pé de forma rápida e prática Então eu já coloquei a medida aqui ó, que eu preciso, que é 10 cm Então toda vez que eu chegar o piso pra cá, passear ele aqui, já tá na medida, tá? Então essa peça corre aqui por baixo do metalão, eu já prendi ela nos cantos, beleza? Gente, se você quiser aprender como que faz essa riscadeira, é só você clicar nesse card aí que tá à esquerda aí do vídeo Beleza? Que lá tem passo a passo ensinando a fazer, tá ok? Então, basicamente é isso, eu já regulei a regra, então vamos lá Se você quiser aprender a fazer esse alicate também, meus amigos, é só clicar nesse outro card aí que vai aparecer, tá? Que tá ensinando passo a passo como fazer Então, vamos lá Vamos lá. Beleza, meus amigos? E se por acaso você não quiser fazer, também quiser adquirir da gente, eu vou deixar no comentário lá embaixo, no primeiro comentário, o contato para vocês que estão comprando com a gente. Falou? Mas é bem simples de fazer, se quiser fazer. Falou, meus amigos? Então até mais.